Rael? Rael? Peraí Estou no meu limbo meditacional Esperando o game começar Pronto pra mais um estresse de área Bem-vindo Afinal só você Com esse teu boneco consegue dar risada Cara Tá se divertindo né Tá se divertindo as custas do cabelo dos outros Eu também já estive no lugar de outras pessoas As crianças que queriam virar pro player Você acaba com os sonhos Oxi Você bate nelas com teu moleque e não deveria dar dano Ele dá muito mais dano e não toma dano Como assim não deveria? Não deveria Primeiro ser tanque Ó que dos tanques Quais eles? Já passou raiva? Eu já passei raiva? É? Me deu dano de volta? Sim, acabei de passar Eu tinha 3 caras lá no bot e você perdeu o barbo Cara, você tava ali É Caralho filho Como assim Kael? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha a mana do Kael tá enchendo Armas são para os fracos E aí 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 Tivinha E aí Ok Not so good Not so bad A Kael tava aqui Eat E aí Tãos Então Bom, recalma. Precisava tentar timar meu... Meu, meu, meu... W, pra... Na hora que eu passasse aqui, ter o W de novo antes do próximo hit. Se eu conseguisse dois Ws ali, era guard. E o wave ficou incrível. Coisa linda. O cara pegou da boboa e disse, não, eu tô com o tomo dele. Brand sem flash, tá, Carol? Tá. Mas eu quero perder mais uma wave pra ele deixar de ser bobo. É uma âncora. A defesa de rompe através de mim. Ah? Ah, não pode nisso, não. Acho que ele tá brincando. Pode chegar aí. Que beleza, tudo, chavalinho. Ah, eu não tô nisso, não. Acho que esse frizz aqui tá muito bom, pô. É de bom. Ele perdeu três ou quatro waves aqui já. Só sai, Carol. Vamos lá Ah, eu não acredito Não se pode porque há um equilíbrio do sistema de deus Agora Eu tenho que crachar, né? Não, não é essa minha trade no meio da wave Deu uma Esgaralhada Eu acho que passei o flash dele Consegue subir o Vestilava agora? Agora? Agora Eu acho que ele te deu a impressão que nem tem mais, ok? Ele deixa duas calates Velocidade Grande irmã foca Lime pelas águas tranquilo Espírito do caneiro Viu a diferença de conquistador, cara? Não tem como, pô Muito mais fácil Ele tudo estava livre Não me entenda mal Esse cara está dando um pano Está tankando muito Hum, vamos ver Até que eu vim de bota, né? Velocidade de aproximação Tenhamos fé Meu poder aumentou Depois de receber alimento daquela fenda Podia só fazer a Liandre ficar imbatível, sim Mas estamos aí pela ciência E a fenda tem que ter um pouquinho de função em algum momento, né? O dano de novo foi eliminado Espírito do caneiro Acabou que a barricada não foi boa Ah Não é possível levar a vida apenas por isso. Eventos glaciais. A defesa de Ron é através de mim. Eu realmente não conhecia Lemior antes de você. Ninguém é mais rádio. Félix, defesa! Se ele está bot, a jungle dele é minha, não? Não é possível pegar isso aqui antes de chegar na torre. Esse pontinho no Q foi muito bom ao invés do R. É, eu acho que eu mato ele vindo para o Erongueja agora. É, eu acho que eu mato ele vindo para o Erongueja agora. Velocidade. Fez ele, né? Teria sido melhor se ele não tivesse conseguido. Já estilava para o meu jungle aqui, né? Se o meu jungle for espantinho. Cara, eu sou muito normal, né? Já que se falam, eu vou lá. A defesa de Ron se atravessa. Só faz, velho. Só faz, velho. Sabia que ele ia me dar o town? Também, caraca. Tá lá a Kaline descendo para o bot. Ai, caramba. Eu só saí do pontalto aí, cara. Eu só saí do pontalto aí, cara. O que é esse? O cara saiu pro bot, velho. Ele deu a volta. Deu, 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 deu. Eu tô assistindo aqui, ó. Não tem nada para fazer daqui. Não tem nada para fazer daqui. Não tem nada para fazer daqui. É. É. O que é que é que é que é que é um chavalismo? Hum... Volte a fláxia... A escassez, entrelhe, ordem descecedora. Meditação, a dieta, minha mente... Ventos faciais... Ótimo! Team 3 Ai, cara. Fiz um lado negativo de eu matar ele. Foi que eu não peguei o Fast Brick, né? Mas ok. Ele perdeu, é o que importa. Agora eu levo a... Mas ele não precisa saber disso, né? O XRPL, Marcos. Agora eu posso pegar isso aqui, fazer isso aqui. Preciso de mais Clear. Não, mas isso aumenta um pouco o meu dano. Velocidade. A irmã Roca abençoa o sal e a água. Espírito do Caneiro. Espírito da Fênix. Eu tô 11, velho. Não, não. ... Amed full. A palavra. Ventos Kakáin. Agora ele queimou o bagulho dele. Tinha o player de Branger. Obrigado, Branger. Por que sempre, amigão? Ai não, Ramos. Foi quase, foi quase, foi quase. Caralho filho, passou até uma ult da cena aqui. Ai cara, ninguém me ajuda no meu time. Caralho meu, olha esse cara. Repórter top, 1-4 cala, boca ruim. Cara, isso tudo só deu ruim porque esse cara não morreu pro Midnight, triste. Triste, triste, triste. Graças a Deus, só que essa daqui não era esse o foco, né? Ah, mas não dá pra ter tudo, só ter nada. Ah, mas essa daqui eu tô jogando do jeito que eu jogo, do jeito que eu gosto de jogar com boneco. Aí dá pra ter tudo, entendeu? Tanto que se eu não ia fazer nenhuma, eu fui lá e falei, vem, pode vir, pá, tá garantido. Eu gosto de levar pra dar um saúdo na partida. Então, bem, pessoal. Ninguém é mais rápido. Ó, vamos. Tá, foi quase. Ah, mas o que se eu não ia fazer? Tá, foi só. Um minuto da suação de fogo. Não tem nem uma coisa. Não tem nem um minuto da outra. O trabalho dela não vai ter. , , , ,,T , ,, , , ,, , ,, , , ,, , , ,, , ,, ,, , ,, cara eu voltei eu voltei para te ajudar deu um tapa nele cara que a gente não faz pela amizade vai tomar no cu e aí cara eu acho que eu não preciso disso e ainda me pergunto eu quero com o dal em uma das duas opções me daria cruzar a velocidade e e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ai, Brentão! Ai, Brentão! Feliz comigo, Brentão! Quem quer mais rápido? Meu inimigo foi eliminado. Armadura. Velocidade. Ele tudo já bateu. Ó, eu tô no mato. Só sei o que me trazer pro mato. Eu te arduo, porque você é pro mato, né? Ah, matei. Meu inimigo foi eliminado. Morreu. Eita! Flashin! Ah, mas só tem nós. Cadê o TF? Tu está de fatos? Não tem, né? Ih, o Rammus tá aí, né? Meu Deus. Ah, eu tô. Ah, eu tô. Ah, eu tô. Ah, eu tô. E esse cara é implacável. Ah, eu tô. Não, você não pode morrer pra essa torre. Não, isso. Tá, eu tô. Ah, eu tô. Ah, eu tô. Bom, na teoria todos os spikes são iguais no Team The Crown, mas na prática a gente sabe que não é bem assim, né? É um maldito Reliance Cara, que porra é essa, cara? Alguém me escuta, ataca, fechou Ela não morre, ela não morre, ninguém sabe que ela não morre Vou utilizar o chuteiro Lá 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 Caramba, por que esses caralho lá? Me ajuda, seu top-leader Pessoal, descobri faz pouco tempo essas coisas, mas ninguém gosta de top-leader Eu não comecei a entender o porquê Eu como jungle também não piso lá, entendeu? Quando eu jogo top eu já não jogo mais Eu entendo Que isso, top-laner tem Zastelava Vira aí Na vida é linda, depois que você conhece os Zastelava Sério, né? Esses Berne aí, ninguém liga pra essa porra, não Esses Berne O instinto me escuta Só conhece Berne quem é do interior, né? Quem é da cidade verde, só que porra que não Descarado Ninguém é mais rápido Cara, cada boneco vai ter um número bom de habilitares pra ele, tá ligado? Tudo bem, né? É um minuto Eu não fui eliminar A tempestade Holt se atravesse bem Um aliado em cima O externo Desperse O chute O chute Começou o momento que o Caio só se mata no jogo. Estagnação e fregios, eu mesmo me aporte. Estagnação e fregios. 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 Satelli é guiado esse aqui hein pai Caralho cara, eu sou um capeta Bate neles, bate neles Tô indo filho Vamos acumular aquele porcental de dano no final do game Isso daí ó, vamos dar um print lá no grupo O dia que eu fiz 300 cara partindo de dano Caramba filho, que doido É rapaziada, o deer tem que ser jogado mesmo de grasp, tank mesmo Pelo amor de Deus, olha isso aqui filho Shed, o deer amassando Enquanto no outro, porra, brocha Precisa tempo que eu vou roubar uma bola e dança Enfim, chega Acabou Tem que ir Ai eu também chega Que isso O cara sabe quem sou eu aqui no chat, como assim filho A Caitlyn sabe quem sou eu aqui Valeu Halloween, joga muito isso Que isso, o cara sabe demais Eu te assisto, ai é foda Olha ai, você deu um pdl pro view É isso, porra Ainda bem que eu não reclamei, eu ia falar muito mal dele no jogo Foi com o amigo da conta agora Ia reclamar uma hora dele ali, mas eu resolvi não Valeu Caio, vai lá